bom dia 1º grade, vamos começar a nossa aula, abrir o seu brochure na página 5 página 5 então, vamos começar com um texto, um pequeno texto importante também, a partir de agora, como essas últimas aulas da apostila, até nós terminarmos a apostila é importante que vocês, não hoje claro, que não dá mais tempo, mas para a próxima aula ler alguns textos que provavelmente eu vou pedir para vocês lerem comigo na sala, em voz alta, que é importante também para ela não ficar muito monótona, só aquela leitura em silêncio, aí depois vem as respostas então claro, é muito legal quando você já faz uma leitura prévia, quando você já lê anteriormente aquele texto e depois você vai ler para um grupo, ou o professor pede para você ler, aí você lê com mais confiança você já treinou aquela palavrinha, você já viu aquela palavrinha, então, onde tem a pontuação então, quando você vai ler um texto que você já conhece, e claro, principalmente, ainda mais em inglês fica mais fácil de você ler em voz alta, então é importante bom, como eu não falei, semana passada, para vocês lerem, claro aí, hoje, eu vou pedir para alguns alunos lerem mais os textos menores mas, para a semana que vem, para os próximos textos, eu queria que você... vai ficar como tarefa a leitura do texto, certo? para que na sala de aula eu peço para que você leia aquele texto normalmente vão ser parágrafos, nunca vão ser textos inteiros mais parágrafos ali de quatro, às vezes cinco linhas, tá? é importante para ter aquela interação de não ficar só o professor lendo ou então ficar só aquela leitura, né? Silenciosa, ok? So, we are going to start on page five Text number three I'm going to read, this is a little one Under your shoulders, dear young people of the entire world Wake the responsibility to transform tomorrow's world Into a society where peace, harmony and fraternity region Bishop Carlos Bello 1996, Nobel Peace Prize winner Então, essa pequena passagem, né? Dita, essa quotation Dita pelo bispo Carlos Bello Ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 1996 Nós temos aqui vários textosinhos E vocês vão assinalar Selecionar o trecho musical que melhor se relaciona com a mensagem da citação apresentada no texto 3 Qual é, então, o trecho musical que melhor se relaciona com a mensagem ali apresentada no texto? Ok? I'm going to give you a time to do now Um tempinho para fazer agora, vamos lá Os textos estão em português, né? E aí vocês vão ver ali qual que tem mais relação Tá? Um tempinho para fazer Um tempinho para fazer Page 5, Eduardo Sorry, I didn't answer your question Page 5 Não tinha lido ali a tua perguntinha Maria Freitas Você gosta do Legião, Igor? É, minha esposa também Nossa, ela é fanática com Legião Urbana Eles estiveram agora aqui, né? No Petri, tocando Tive que ir na marra Senão ela se separaria de mim Já pensou? Fiquei na marra Eu não sou muito fã do Legião Mas foi bem legal o show Muito, muito legal O cara que substitui O Renato Russo É completamente diferente Até porque não tem como imitar o cara Ou substituir o cara Foi um cantor único Mas foi muito bom o show Isso aqui é fanatismo, hein? Isso aqui é fanatismo, hein? E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Students, let's check the answer. Can we? Who can answer for us? Letters A, B, C or D? Which one? The question is in the air. Letters C, Maria Eduarda Freitas. Ontem o menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã, para não ter medo que este tempo vai passar. Não se desespere não, nem pare de sonhar, nunca se entregue. Nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá, fazer o que será? Música composta por Gonzaguinha. And that's it. E essa é a resposta. Perfeito! A música que se relaciona com o trecho ali em inglês é essa mesmo. Letter C. Alright! Thank you! Students! Page 6. Let's go to the next one. Next page. Na página seguinte teria a outra alternativa, né? Mas a correta é a C mesmo. Confere. And here we have another text. Brazilian Portuguese is the best language. Here, who can read... I'm gonna read the first paragraph. Until give up. Who can read the second? From there until true. Igor, can you read for us? Ah, you don't have the microphone. Do you? You don't have the microphone. Alright! Who can read it? From there until true. Quem pode ler de there até true? Quem poderia fazer esse carinho para o professor? From there until true. Gabriel Rolim, can you? It's a little passage. You are sad now. You can read it. Quem poderia ler? Pedro. Os dois Pedros. Hi teacher. O que o teacher quer que eu leia mesmo? Quer que eu leia o texto? From there, de there, do parágrafo ali, do segundo parágrafo, até true. Segundo parágrafo. Que página aqui tá mesmo, teacher? Seis? Seis. Tá. Do segundo parágrafo até... True. 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 Posso ler sim. Ok. E depois, de you, from you, until along. From you, until along. De you até along. Quem pode ler? Quem pode ler para nós? Ok. Quem pode ler? Tá. Acho que eu posso ler, pessoal. Alright, that's it. So, let's go. I'm gonna start and then you continue. Right? Let's go. Some lunatics learn languages for fun. First one, we have to see the title. Brazilian Portuguese is the best language. This is the title. Some lunatics learn languages for fun. The rest of us are looking for a decent return on our investment. That means choosing a language with plenty of native speakers. One spoken by people worth talking to in a place worth visiting. One with close relatives so you have a head start with your third language. One not so distant from English that you give up. Pedro. There really is one regional choice. Brazilian Portuguese. Brazilian is big. 190 residents have a continent. Its economic prospectus are breached. São Paulo is Latin American's business capital. No other country has flora and fauna more varied and beautiful. It is home to the world's largest standing forested Amazon. The weather is great and so are the beaches. The people are friendly and shameless. 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 White liars. 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 Tá. You will be told your Portuguese is wonderful. Many times before it is true. Professor, o que significa white liars? White liars. O que seria? São mentirosos. Mentirosos braços. É uma expressão. Tá, continuando. Vamos lá. Quem que segue? Sou eu? Sim. Eu posso ler? Oh, please, please, continue. Go ahead. You won't need... Pode começar? Sim, até o longo. You won't need a new alphabet or much new grammar. Talk your main thing. Find. The language. Find, né? Find. Isso. The language addicted to the Ecclesiastes and andly found of the subjunctive. You learn hundreds of words without... Effort. 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 Azul means blue, verde means green, and be able to give entire sentences. O sistema bancário é muito forte. The banking system is very strong. With new pronunciation and a few new words you get around in Portugal and parts of Africa. If you speak Spanish, French, or Italian, you find half the work is already done. And if not, why not try? If not, why not try? With poor peace of youth land alone. Mm-hmm. Great, man. Thank you. Thank you very much. Best of all, you stand out. Only about 10 meter Brazilians have reasonable English and far more. Anglophones speak French or Spanish than Portuguese, of any flavor, and did not choose this language. It was thrust on me by the offer of a job in São Paulo. But when I think of my sons, now, ten and five, one day, being able to write fluent Brazilian Portuguese on their CVs, I feel a little smack. Tá, então, aqui fala sobre como aprender a língua portuguesa, né? O que atrai? O que faz a língua portuguesa ser a melhor língua para se aprender? Então, ali, aqui cita várias coisas, certo? Vários itens. Ali passo alguns exemplos, inclusive, né? O sistema bancário é muito forte. Isso significa que em inglês, a tradução disso, quando eu escrevo uma frase, ela quer dizer aquilo. Coisa que em inglês, muitas vezes, pode ter um outro contexto, um outro sentido. Algumas palavras, por exemplo, a gente pode interpretar de várias formas. Em português, não. Aquela palavra é aquela palavra. Então, tem essas comparações. E fala também do povo, como é um povo que recebe bem as pessoas. Então, tudo isso é atrativo para aprender a língua portuguesa. Aí, na sequência, nós temos... You are going to answer number nine and ten. About the reasons to learn Brazilian Portuguese, it is correct to affirm that. Sobre as razões de aprender o português, é correto afirmar que... E a número dez. Analyze the statements below. Analise as afirmações abaixo. E antes de dar um tempinho para vocês responderem, thanks, man, thanks, boys. É difícil você ler um texto mesmo em português, às vezes, quando você não faz aquela leitura prévia e já começa a ler para um público, para um grupo. É difícil. Porque, às vezes, você tem que saber onde está o texto, mesmo em português. Imagine em inglês, quando você não faz aquela leitura prévia. Por isso que agora eu estou dando um toque para vocês. Leiam os textos. Quando a aula vai ser... Como você sabe que vai ser de texto, interpretação de texto, leiam os textos antes. Que daí, quando a gente for ler em sala, você vai ler com mais autonomia, com mais autoridade, mais confiança. Ok? Mas vocês leram muito bem, gente. É difícil mesmo ler um texto quando você não faz uma prévia. Uma leitura prévia. Ok? Um tempinho, então, para fazer, gente. Vamos lá. Exatamente, Igor. Exatamente. É porque a literatura já passa a ser uma coisa mais bem subjetiva. É bem subjetiva, né? O eu. O que quer dizer o eu lírico? Tem toda essa questão. Então, você tem que tirar ali, tem que interpretar. Aí, tu tens a tua interpretação, eu tenho a minha. A literatura já passa a ser outra coisa. É verdade. Bem nessa mesmo. Boa comparação. Deep. Very deep. So deep. So deep. E aí, você tem que tirar ali, tem que tirar ali, tem que tirar ali. E aí, você tem que tirar ali, tem que tirar ali, tem que tirar ali. E aí, você tem que tirar ali, tem que tirar ali. Pessoal que está sem microfone, tenta ligar aí o microfone, né? Para as próximas aulas aí, é importante, às vezes, responder oralmente, né? Principalmente em inglês. Tenta ver algum mecanismo aí, alguma maneira de poder habilitar o microfone. É legal. É legal. Principalmente para as leituras. Às vezes, tem aluno que gosta de ler, mas não pode ler, porque não tem o microfone. Quando é respostas, né? Questão gramatical ali, ABCD, aí tudo bem, participa legal ali no chat. Mas quando é leitura, quando é respostas orais, assim, não tem como escrever, né? Interessante ter o microfone. Então, vamos ver, número 9. Qual é a resposta? Qual é a resposta? Número 9. Qual seria a resposta? Quem pode responder? Quem pode responder? Maria Eduarda Santana Freitas falou a letra E. Português is a very difficult language, with different verb declassions and tenses. And you may need a lot of effort to understand some sentences. Não seria essa a resposta relacionada ao texto. Tá? Relacionada ao texto. Tá? O Igor ali tá respondendo a A ou a B. Decide. Uma delas. Qual das duas que tu acha que é? Dá uma definição. Não pode ser... Não, pode ser duas. Lê de novo aí e vê qual que tu acha que é. A letra B. São Paulo is the most important city for economic scenario in Latin America. That's it. Isso tá no texto. Exatamente no texto. Fala ali de São Paulo. Is Latin American business capital? Maria também colocou ali a B. Perfeito. Então, o que afirma no texto é isso. O que tá explícito, na verdade, no texto, é essa alternativa. Tá? A letra A. It is a language spoken by more than one hundred and ninety million native speakers. Pode ser uma verdade... É uma verdade isso? É uma resposta verdadeira? Mas não é o que tá no texto. Não é o que o texto afirma. Tá? Que impede relacionado ao texto. Aí passa a ser o seu conhecimento de mundo. Ok? Então, a letra A é o que o texto diz ali bem explícito. A letra B, perdão. Então, a letra B é a alternativa que pede aqui nessa questão. Tá? Apesar da letra A ter um fundo de verdade, mas vai como conhecimento de mundo. E aqui tá falando, né? De pessoas que querem aprender. Como é aprender o idioma português. E coloca ali como a melhor, né? O melhor idioma. E cita ali várias razões, né? Então, a letra B, que é uma cidade... São Paulo, né? De certa maneira, é uma cidade plural, né? Que tem muitas coisas. Várias pessoas de todo mundo. Como toda metrópole, né? Como toda cidade em que você encontra várias culturas. Então, a letra B é a que confere. E a número 10. Number 10. Which is the answer? D. Letter D. Only statement 4 is incorrect. No, it's not letter D. It's not letter D. If you are fluent in Brazil and Portuguese, you may stand out in business market. No, it's not letter B. Letter D. Não é a letra C, gente. Qual seria? It's not letter D. Qual que é a letra A da 10? A 9 é qual? A 9 foi a B. B? Tá. Valeu. Tá. A 10. A 10 é a letra C. Letter C. Tá? What the... Only statement 3 is incorrect. Letter C. A few Brazilians speak English. French and Spanish are more common languages in São Paulo. É a letra C. Alguns brasileiros falam inglês, francês e espanhol. Que são mais comuns em São Paulo. Não é verdade isso. Só alguns brasileiros. Então, a letra C, que está indicando como apenas a alternativa 3 está incorreta. Essa é a alternativa correta. Tá? A letra C. Letter C. Leiam depois com mais calma, que a gente não tem muito tempo. Next text. From 1 to 14... From 11 to 14. You're gonna answer. I'm gonna read the first paragraph. And who can read the second? Eu vou ler, então, o primeiro parágrafo ali. Quem pode ler o segundo? De Things until Prejudice. Quem pode completar? Eu posso. Alright, so let's go. Working in Students. Esse texto aqui é bem interessante. Tá? Lendo com atenção, você vai ver ali como é interessante esse texto. In places like Canada, the USA, Spain, England, and many other countries in Europe, it is very common to see teenagers working during their free time. They work in restaurants or shops. They work as babysitters. Or dog walkers. There are many part-time jobs for students. Many students work part-time during their year and full-time during their summer vacation. Things are different in Brazil. They usually work only when their families need money. There are not many parts time to jobs for students. Working students usually work during the day and go to school in the evening. A few students would do need to need the money work part-time as volunteers in social projects. But they are not too many. Is that just a cultural difference? Or is it some kind of prejudice? That's the question. Então, que fala sobre os estudantes que trabalham. Como é a cultura comparando com o Brasil e comparando com os países europeus. Ou países como os Estados Unidos e Canadá. Número 11. Thank you, man. You read very well. Você leu muito bem. Número 11. According to the text, Brazilian students. De acordo com o texto. Os estudantes brasileiros. Certo? Número 12. Qual é a frase correspondente na terceira pessoa do singular desse texto, dessa frase? Qual é a correspondente? Número 13. It can be deduced from the text that. Pode ser deduzido do texto que. And we have number 14. A synonym for usually is. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. E aí 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 E aí